Oi, manada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, hoje eu tô me sentindo tão lombriguento, vocês não imaginam, eu inventei de fazer uma pizza! Não que eu saiba fazer pizza, mas eu vi uma na internet que diz que fica pronta em 10 minutos, fubá do céu! Que mais que nós quer? Eu até queria comprar uma pizza, mas tem dois problemas aqui na minha cidade. Primeiro que eu não tenho pizzaria, segundo que eu não tenho dinheiro pra comprar. E tem hora de juntar um copo d'água na minha boca de vontade de comer uma pizza, gente. Mas hoje, a partir de agora, se eu conseguir fazer essa pizza, eu nunca mais passo vontade de fubá. Nem eu, nem eu sei, acho que vocês vão aprender a fazer também. Diz que é facinho! Desculpa essa camiseta minha aqui, gente. Eu sei que parece que eu arranquei de dentro do bucho da vaca, ele tá amassado, aquela tá, mas não tinha outra, vai ser com essa mesmo. E hoje eu tô animado porque eu vou tirar a barriga da miséria, fubá. Eu quero dobrar a pizza em quatro, se enfiar na boca, tem tanta vontade que eu tô. Quero postar foto na internet assim, ó. Bom, fubá, mas eu não vou ficar enrolando. Tô com vontade, aqui tá escumando a boca de vontade de comer essa pizza, então vamos fazer isso logo. Chegou agora aqui, fubá, se tá com vontade de comer uma pizza também, se ela um briguento que nem eu, então se inscreva, fubá do céu, se inscreva aqui no canal. Eu sei que já tá escrito, dê um joinha pra mim, porque não é possível que você não dê. E vamos fazer essa pizza agora. Bom, primeiro de tudo eu vou fazer a massa, fubá. A Muié ensinou até isso e disse que é facinho. Se eu conseguir, todo mundo consegue, então vamos lá. Primeiro de tudo é uma xícara de farinha de trigo. Eu vou medir nesse negócio aqui porque aqui em casa não tem xícara. E se tivesse, certeza que tava suja. Negócio que é uma mãe na vida da gente. Tem todas as medição. Sorte que é uma só, gente, porque senão farinha de trigo já não ia dar também, tá acabando. Pronto, ó, acertinho a xícara e põe aqui, ó, no meu velho e fiel negócio de vidro. Quem tem um negócio de vidro desse vai dar um joinha. Quem não tem vai dar também, que é desaforo. Agora ela falou uma cuiazinha daquelas pititicas de sal. Eu não tenho cuia pititica aqui em casa, então eu vou pegar com o cabo da cuia mesmo. E põe aqui uma cuiazinha de açúcar, do mesmo jeito, ó. Você que tem um açúcar da sua casa que é empelotada, você joga uma pelota só. Se tiver formiga na sua açúcar, põe também que é pão pra vista. Agora eu vou mexer esses ingredientes em pó aqui, que é pra poder tirar as pelotas. Mexer bem porque a minha mãe, por exemplo, ela não tem mania de tirar a pelota. Ela faz bolo com pelota e tudo, parece o Kinder Ovo. Você tá comendo, você acha surpresa no meio. Então eu vou mexer aqui. Pronto, acho que desempelotou, Jota. Tá até bonito de ver. Agora nós vamos colocar uma colher de óleo. Na receita da mulher era óleo de oliva, gente do seu. Mas pergunte se eu tenho. Mas vai óleo de cozinha mesmo. Eu que vou comer, eu que decido o sabor do óleo. Pronto, coloquei aqui, gente. E agora, meia xícara de água. Água da torneira mesmo, gente. Não tem frescura. Água todo mundo tem na casa. Quer dizer, se não cortaram, a água dos seis também, né? Porque aqui em casa já tem três vencidas. Vocês não imaginam a batedeira que tá no meu coração. Olha que alguém chama aqui na frente. Eu já penso logo que é o homem que veio cortar minha água. E põe aqui, ó. Eu vou colocar aos poucos, gente do céu. Porque vai que não precisa de tudo, né? Daí já perde farinha, já perde as coisas. Já viu, né? Gente que é pobre, o povo tá perdendo. Agora eu vou mexer, fubá, que é pros ingredientes se acostumar com o outro. E misturar. Diz que tem que virar uma maçaroca. Daí a hora que você perceber, tá desgrudando. Gente do céu, deu nem tempo de perceber. Já tá desgrudando, ó lá. Eu gosto dessas receitas que desgrudam as coisas do negócio aqui. Porque pelo menos já ajuda na hora de lavar. Ah lá, fubá do céu, já até desgrudou pegar aqui. Gente do céu. Agora eu vou sujar a mão um pouquinho com farinha de trigo. Que é pra poder pegar no negócio aqui pra nós amassar. Que tem que amassar bem, fubá. Essa parte agora aqui. Ah, e sabe o que é tristeza que eu acabei de sentir agora? Senti uma tristeza. Isso aqui tá melhor que o meu slime. Você não viu o vídeo do slime ainda? Você deu uma olhadinha aqui. Depois você vai achar. Qual que pode uma receita de massa de pizza ser melhor que o meu slime? Não é justo uma coisa dessa. Aí tá grudando, gente. Coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. Que era pra ter posto menos água. Põe menos, fubá. Vai colocando água devagarzinho. O duro da mulher lá deu certo na primeira. Isso que essa turma faz receita. Ele conta pra gente as coisas que acontecem. A gente fica achando que dá tudo certo. Vai ver, passa vergonha e perde mantimento da casa. Mas esse eu não vou perder. Olha, saia do jeito que sai essa pizza. Eu vou comer, gente do céu. Porque não tá fácil a coisa pra tá perdendo comida. Ai, tá grudando demais. A gente tem que pôr mais um pouquinho de farinha. Meu Deus, mas esse coisa chupa farinha? Não, agora parece que vai dar certo. Olha lá. Agora tá desgrudando da mão. Você lava a mão pra fazer, fubá? Porque senão a massa fica com o sabor do tempero que tiver debaixo da sua unha. Ai, gente, grudou tudo. O que eu faço aí? O da mulher ficou tão bonito. Mais um pouco de farinha, pra não dizer. Já até coloquei um pouco de farinha aqui, ó. Que a gente vai molhando na farinha assim. E vai amassando. Porque tem que desgrudar. O da mulher desgrudou na hora. Se tiver alguém que faz pizza aí, gente do céu. Conte pra mim se tá certo. Que eu tô meio desorientado aqui. Olha minha mão, gente do céu. Parece que tá desfalecendo de farinha. Se grudar essa peloteira na mão, você faz assim, ó. E sai tudo. Ah, não, gente. Parece que agora tá dando certo. Acho que é falta de paciência da vida da gente. Isso porque, a mulher falou, que a pizza fica pronta em 10 minutos, né? Aí, parece que a minha tá ficando bonita, gente. Olha só, que linda. Ai, fubá. Vai fazendo assim, ó. Vai amassando. Na hora que você vê que vai grudar na mão, você dá uma passadinha na farinha. E vai fazendo assim. Depois você faz assim, pra grudar as pelotinhas, que você não pode perder. Ai, fubá do céu. Que massa molinha. Ai, dá pra comer assim, do jeito que tá. Deixa eu ver o sabor. Tem uma pelotinha aqui. Ai, não gosto de nada com nada. Também na massa faz sal e vai açúcar. Porque a mulher tem que decidir se essa massa é doce ou salgada. Ou é sabor sorofisiológico, né? A gente não sabe. Ó, e vai assim, amassando, coisando aqui. Amassando, coisando. Ai, que massa bonita, fubá do céu. Tcharam. Ai, caiu. Ai, desculpa. Tcharam. Agora nós vamos ter que abrir a massa pra colocar aqui. Na receita da mulher, na verdade, era numa frigideira. Mas pergunte se eu tenho. Até tenho aqui em casa. Mas tá numa cor, gente, de gordura. Que se eu mostrar a frigideira pra vocês, vocês desligam o vídeo. Então vamos deixar quebra. Vamos fazer aqui mesmo nessa assadeira. Ai, o chão tá com a sua pelotinha. Olha, dá pra fazer até aquela berruga da bruxa. Vamos esticar a nossa massa agora. Eu não sei como que é fazer dor de pizza estica a massa, gente. Eu vou fazendo assim, ó. Porque eu acho que ela vai esticando. Ai, se furar. Primeiro eu vou pegar esse resto de farinha aqui, ó. E vou jogar aqui na assadeira. Pra não grudar a massa. Tá certo que a minha assadeira é antiaderente, né? Mas antiaderente barata que a gente que é pobre compra, já viu, né? Ela é só preta. Olha o que você vai ver. O bife tá ali, ó, casado, grudado, não sai por um trovão. E vamos abrir nossa massa. Ai, eu tô tão contente, gente, que parece que deu certo. Vocês nem imaginam. Porque geralmente eu vou fazer as coisas na cozinha, é um desastre. Na sua casa você abre o jeito que você conseguir, Fubá. Eu tô fazendo assim por causa mais fácil. Ai, tem lugar que tá ficando até transparente. Ai, furou, espera aí. Ai, Fubá, eu acho que tá bom. Vou colocar aqui já. Ai, nem redondo, tá? Pois a gente tem que ter paciência. Ai, gente, tem que dar um jeito de esticar aqui pra ficar do tamanho da assadeira. Ou da frigideira na casa do C. Eu tô puxadinho pelas beiras, assim, ó. Ai, Fubá, consegui abrir a pizza. Olha que belezinha. Tcharam! Tá certo ter os furinhos, mas eu vou pegar essas pelotinhas que tá por aqui jogada na mesa. E vou tampar. Não sei se vocês conseguem ver que tá cheio de remendo. Mas o importante é que tá esticadinha, que não tem um furinho. Na hora de comer, já nem percebe ela, ó. Se vocês tivessem a pizzaria e vocês contratavam eu pra ser maceiro, contratavam assim. Agora chegou a melhor hora, Fubá do céu. É hora de rechear nossa pizza. Ai, chegou a juntar água de novo na minha boca. Eu tô muito lombriguento hoje. Eu sei que vocês estão também. Mas vocês vão pinchar a lombriga de verdade agora. A mulher disse que era pra pôr molho de tomate aqui. Eu não tenho molho de tomate, mas eu fui na barraquinha de cachorro-quente, peguei tudo isso daqui de sachê de ketchup, e vai ser isso daqui que eu vou colocar. É só abrindo e espremendo. Apertar bem, que não é porque é sachê que a gente vai desperdiçar, né? Ó que belezinha. Agora eu vou colocar com gosto aqui o sachê. Nossa, gente, como é um sachê de cada marca, é ketchup vermelho, é ketchup laranjado, é ketchup marrom. A gente nem sabe qual que é o melhor. Pronto, colocando o último aqui. 10 sachê de ketchup, gente. Aí eu acho que tinha até um sachê vencido pro meio. Caiu uns pelinhos, parece. Vai pro forno, mesmo jeito, não vou perder minha pizza. Olha só que situação que ficou. Vou pegar a coelha aqui e vou mexer. Já é pro pelinho do sachê vencido misturar com os outros. Pronto, ó, tá a coisa mais linda a nossa massa. Lembrei aqui com o pelinho e tudo. Na pizza da mulher, ela colocou calabresa fatiada. O mais perto que eu tenho calabresa aqui em casa é salsicha. Então eu vou picar a salsicha aqui dentro. Você pode fazer do que tiver na sua casa, fubá. Puxa a geladeira, o que tiver lá, você faz a sua pizza. Você pode até fazer uma pizza de sabor resto donter. E pique fininho a salsicha, fubá, porque não é porque é salsicha que você vai relaxar, né? Porque vai que um dia você abre um restaurante de pizza de salsicha? Às vezes vende. Picar mais uma, porque aqui em casa não tem miséria. Casa de pobre, se não fizer a comida bem recheada, não dá pra turma. De tanta gente que tem. Isso fora o vizinho, que vem na hora que sente o cheiro de as coisas. Em casa, por exemplo, a hora que você vai cozinhar, tem que fazer comida com a porta fechada. Porque se abusar, a hora que você percebe, o vizinho tá no meio da cozinha já. Com prato e garfo na mão, assim, ó. Aí a última a gente come, né? Olha que linda. Agora nós vamos jogar aqui por cima um pacote de torcida. Na verdade nem torcida é, gente. É uma da mais barata. Mas é tudo torcida pra nós isso daqui, né? Eu peguei a de galeto porque tem sabor de frango. E frango que é bom não tem aqui em casa. Então vamos jogar a torcida aqui também. Vocês colocam a torcida do sabor que vocês gostar. Olha que jeito que tá, fubá do céu. É de dar um brinque de gente rica. Agora eu vou colocar aqui por cima algumas fatias de mussarela. Que eu peguei lá no mercado na conta da mãe. Porque é pra grudar as coisas, né, fubá? Então você põe aqui em cima assim, ó. Nossa, a moça deu umas fatias grossas. Que era pra ajudar a pesar mais, eu tenho certeza. Esse pôr pra arrancar dinheiro da gente é campeão. Deixa eu rasgar aqui, gente do céu, pra colocar nos buracos. Porque eu só pedi seis fatias de mussarela. Onde é dinheiro pra comprar mais? Ó, já coloquei a mussarela. Agora eu vou picar um tomate aqui por cima, gente. Hum, delícia. Pra pelo menos ficar com cara de pizza. Se não ficar com sabor, pelo menos parecido com pizza, fica. Olha que belezinha, gente do céu. Ai, caiu um pedaço. Pera aí. Agora, por último, peguei umas foinhas de manjerona e manjericão lá na horta da mãe e jogar por cima aqui pra ficar bonito. Primeiro a manjerona e agora os manjericão. Parece orégano, gente. Eu tô achando que é orégano. A mãe deu pra mim achando que é manjerona. Tcharam! Olha que linda a pizza que tá. Ai, meu Deus. Não vejo a oré assar. Cês não vê também? Eu queria pôr no forno, na verdade. Mas meu forno tá numa situação de gordura, gente. Que se eu abrir, pergoso pular um bicho em mim. Mas a sorte que a mulher ensinou a fazer é no olheiro do fogão. Isso que é colocar no fogo baixo. O meu não fica muito baixo porque fogão é velho. Mas eu vou fazer uma gambiarra lá que vai dar certinho. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Como o fogo desses olhos não fica baixo, gente. Aquele ali, por exemplo, nem funciona. Esse vídeo de ação. Eu vou pegar uma grelha e vou colocar em cima da outra pra ficar alto. Vou colocar esse negócio aqui, ó, pra ajudar a escorar. Que pobre que é pobre se vira, né, gente? Olha lá, agora ficou alto. Ai, não. Espera, não ficou. Pronto, gente. Gambiarra feita. Tá escorado ali. Agora acende o fogo. Fogo baixo. Coloca a nossa pizza aqui em cima. Deixa eu ver se tá bem no meio, gente do céu. Olha lá que belezinha. Vamos tampar. E é só esperar agora, fumar do céu. Ai, não vejo a hora que tá pronta essa pizza. Eu não sei quanto tempo, mas eu vou olhando. Porque se queimar já viu, né? Eu como queimar do mesmo jeito. Mas vamos esperar então só um pouquinho. Vamos deixar aqui assando. É já que vai voltar. Já tá cheirando que vocês nem imaginam. Olha isso daqui. Veja só, fubá do céu. Olha que delícia. Vou tirar dali agora. Eu vou experimentar junto com vocês. Ai, não consigo falar que tá juntando água na minha boca. Eu tô muito lubriguento. Fubá do céu, olha a nossa pizza. Hum, mas tá cheirosa. Eu não sei como que não juntou o vizinho na porta de casa ainda. Ai, eu vou cortar, quero experimentar junto com vocês. Cortar certinho e fubá, porque dá dó, né? Minha primeira pizza na vida tem que cortar certo. Meu Deus do céu, que bonito. Vocês não conseguem ver a fumaça, né? Olha, juntando água na minha boca. Vou soprar aqui. Porque a gente que é mordi fome, já morde, queima a boca e sai correndo que nem um satanás na rua. Deixa eu experimentar, que eu não tô aguentando. Fubá do céu. Meu Deus, que pizza deliciosa. Ai, vocês não vão acreditar. Hum, que delícia. Olhem de pertinho isso. Gente do céu, vou até comer mais um pedaço. Ai, tá quente, mas tá gostoso. Eu não acredito que fui eu que fiz. Você tem que fazer a sua casa, fubá. Ai, você tem que fazer. Nossa, gostosa, gostosa, gostosa. Do jeito que você não imagina de gostoso que tá. Ai, fubá do céu. Meu Deus. Eu não consigo mais fazer vídeo. Ai, que me deu um pedaço só. Ficou deliciosa, fubá do céu. Mas pensa que pizza gostosa. Ai, você passa na sua casa, faça. Faça o dia que você quiser impressionar uma namorada, seu marido, sua mulher, sua mãe. Uma visita, quiser fazer uma inveja também pra visita. Faça você ver que delícia. Gente do céu. Mas antes de tudo, gente, deixa eu pedir um negócio pra vocês. Me persiga lá no Instagram, vocês que dêem Instagram. Lá eu faço story tudo disso e vocês ficam sabendo mais ou menos como que é meu dia. Final de semana, então eu faço pipocar a coisa. Me persiga lá. Ai, gente do céu, eu quero acabar esse vídeo logo que eu quero comer uns pedaço de vídeo. Um pedaço de vídeo, não um pedaço de pizza. Eu espero que você tenha se divertido. Eu espero que você tenha ficado com o lombrinho. Eu espero que tenha aguado a sua boca. Porque daí você vai fazer na sua casa também. Faça hoje que é final de semana que vocês vão arrasar, gente do céu. Aqui embaixo tem playlist, tá cheio de receita caseira, cheio de ascoiseira. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista. Eu espero de coração, de verdade, meu. Que você tenha se divertido, que você tenha sorrido. Que você tenha ficado feliz. Muito obrigado por me assistir até aqui. Deixa o joinha aí, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.